A CIDADE NO BRASIL Não tem como eu perder essa! Heróis da batalha! Pesta surpresa nos arbustos! Eles não deixam de te ajudar! Não esperem que eu salve todo mundo! Eu sou só uma! Aí vou eu! Juntem-se! Vocês podem prestar atenção no minimapa? Valeu! Uma pessoa rigorosa consigo mesma tende a esperar demais dos outros. Juntem-se! Direto no ponto de trás! First Guard! Um aliado foi abatido. Salvou minha pele! Relaxa, galera! Essa é nossa! Olha esse golpe! Relaxa, galera! Essa é nossa! Um aliado foi abatido! Um inimigo foi abatido! Juntem-se! Assim como a vida, as artes marciais ressalventam em constante mudança. Boa, Luima! Muito mal, gente! Era meu irmãozinho jogando. O Alain? Não é isso! Em meio ao imprevisível! Ai, eu fiquei abatido! Você abateu o irmãozinho! Mais um problema resolvido! Gente, era meu irmãozinho jogando. Hum! Na Avenia é mesmo muito legal! Mas a academia G já é minha terra! E todo mundo sempre volta pra casa! Rota do meio! Precisamos já... Ah! Mas que saco! Meu nome é Mayene! Porque eu nasci no meio de maio! Ai! Um aliado foi abatido! Sempre que acontece alguma coisa, aparecem pessoas querendo bancar de heróis! Uma coisa extrema enregada! Neutralizado! Recuar! Atacar! Acho que eu preciso me esforçar mais! Um aliado foi abatido! Nossa! Que lindo! Foi só um contratempo! Relaxa! Um inimigo foi abatido! É o que eu sempre digo! Ser adaptável é a chave pra excelência! E pras artes marciais! Um inimigo foi abatido! Outro! Os dragões overlord e tiranos surgiram! A proteção das torres caiu! Balistas liberadas! Suma equipe destruiu uma torre! Sai com a sua inveja pra lá. Eu só relaxo, porque eu trabalho duro. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Foi mal, gente. Era meu irmãozinho jogando. Um aliado foi abatido. Eles deram sorte. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Juntem-se. Preciso de ajuda. Entendido. Prefiro dominar a mim mesma do que ser só mais uma heroína por aí. Boa luta. Boa luta. Maneiraço. Um inimigo foi abatido. Cuida com a água. Atacar. Eu não faço corpo mole. Eu sou... Gerencio bem o meu tempo. Atacar. A vida é longa demais pra se preocupar com qualquer coisinha. Estão atacando a nossa selva. Acabem com eles. Mas que saco. Essa vai ser boba. Sempre que acontece alguma coisa, aparecem pessoas querendo bancar de heróis. Saia com a sua inveja pra lá. Juntem-se. Eu só relaxo porque eu trabalho duro. Entendido. Belo abate. O variado foi abatido. Dominando. O variado foi abatido. Double kill. Aí foi eu. Você precisa prestar atenção no minimado? Valeu. Eu não faço corpo mole. Eu sou... Gerencio bem o meu tempo. Se encontro um inimigo. Especialmente pelos outros novos dinamigos. O Alain fala demais. O Alain destruiu uma dor. Suprema enrenada. Mais um problema resolvido. É o que eu sempre digo. Ser adaptável é a chave pra excelência. E pras artes marciais. O Alain foi abatido. O inimigo foi abatido. O vermelho da Esfolha é destruído. Sua torre foi destruída. Neutralizado. Não esperem que eu salve todo mundo. Eu sou só uma. Sua equipe destruiu uma torre. Juntem-se. Juntem-se. Cês podem prestar atenção no minimapa? Valeu. Cês podem prestar atenção no minimapa? Valeu. Assim como a vida, os artes marciais estão sempre em constante mudança. Meu nome é Mayene. Porque eu nasci no mês de Maio. O Alain foi abatido. Calma, galera. Vou informar. Sua torre foi destruída. Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Dragões liberados. Nossa torre interna está sendo atacada. Sua torre foi destruída. Se fingir de fraca, é o melhor jeito de escapar de uma luta. Em meio ao imprevisível. Ai, eu venhei. É isso. Atacar. Neutralizado. Eu acho que eu preciso me esforçar mais. Na Avena é mesmo muito legal. Mas a Academia Jisha é minha casa. E todo mundo sempre vai atacando. Esforço mínimo, ganhe o máximo. Uma pessoa rigorosa consigo mesma tende a esperar de mais do jogo. Um aliado foi abatido. Proteja o nosso dano. Se passar o tempo todo prevenindo o mal, quanto tempo sobrará pra você? Você é abatido. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Foi dessa vez. Ah, mas que saco. Não chorava por essa, né? Foi a partida. Vem cá. Nó, maravilha. Prefiro dominar a mim mesma do que ser só mais uma heroína por aí. Juntem-se. Ataquem o marcador. Entendido. Assim como a vida, as artes marciais estão sempre em constante mudança. Tirem-se. 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 Gente, eu sei que eu tenho um novo kill. Maravilha. Maravilha. Foi mal, gente. Não vão reclamar comigo se eu fizer uma pausinha, né? Mas que saco. Em meio ao imprevisível, acha assim mesmo. Prefiro dominar a mim mesma do que ser só mais uma heroína por aí. Sua equipe destruiu uma torre. Vamos acabar logo com isso. Nosso cristal está sendo atacado. Uma pessoa rigorosa consigo mesma tende a esperar demais dos outros. Juntem-se. Degoada. O inimigo foi abastecido. Proteja o meu toque. Um aliado foi abatido. Seus lamentos e ruivos de dor. Seus lamentos e ruivos de dor. Todo mundo ficou macabre. Seus lamentos e ruivos de dor.